Para nós, é uma grande honra ter você por aqui, que essa mensagem possa fazer você sair do caos da cidade grande, mesmo sem sair de casa, e que o conteúdo a seguir seja uma poderosa ferramenta de autotransformação em sua jornada de yoga. Se inscreva no canal para mais. Gratidão sempre! Se você quiser viver de forma sensata, você deve ter contato com a terra em que você vive. Estar em contato com a terra pode completar o processo de saúde como um todo. Então, existe alguma maneira de fazer isso? Sim, há métodos específicos através dos quais podemos fazer isso. Nós lhe forneceremos esta substância. Em termos de saúde e bem-estar, haverá benefícios imensos que poderão ser vistos claramente. Na existência, o que há de mais profundo na fisicalidade é o seu corpo. E este corpo é apenas um pedaço de terra. Você é apenas um pequeno afloramento desta terra. Neste momento, você é um afloramento que passeia por aí. Depois de algum tempo, você se tornará um montinho pequeno. Você pode acreditar em muitas coisas extravagantes sobre si mesmo, mas isso não é a realidade. De certa forma, este fato fundamental de que somos apenas um pequeno afloramento do solo sobre o qual você está sentado neste momento, é esquecido, geralmente até sermos enterrados. Se você quiser viver de forma sensata, você deve ter contato com a terra em que você vive. Hoje, por termos perdido esse contato, de certa forma fica desorganizado. Esta desorganização pode levar a doenças e fraquezas, e em última instância, a desestabilização do próprio sistema. A maneira como você está percebendo através dos seus cinco órgãos sensoriais, não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com o intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento, você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A terra, pensa, que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento, podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a terra rirá de você. Portanto, é melhor esta noite, você se sentar e olhar para estas três coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo, você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe deram uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo, de repente. Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo, você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas. E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas três coisas, se você prestar atenção? Você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá, todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la? Reforçar a integridade dos elementos em nosso sistema é muito importante. Então, existe alguma maneira de fazer isso? Sim, há métodos específicos através dos quais podemos fazer isso. Nós lhe forneceremos esta substância que está sendo chamada de Taimanu que significa Mãe Terra. Essa é uma mistura de cinco aspectos diferentes. Quase 50% é terra. Tem uma certa quantidade de farinha do grão Moyashi. Tem o que é chamado de cânfora orgânica. Tem um pouco de nozes saponárias em pó e tem mais uma erva nisso. Tudo misturado. Você pode aplicá-lo. Se você tiver tempo, a melhor maneira de fazer isso é aplicar em todo o seu corpo, fazer a sua prática e depois tomar banho sem sabonete porque isso agirá como se fosse sabão já que contém nozes saponárias em pó e outros aspectos. Deixará uma leve sensação de cânfora no corpo. É muito curativo de várias maneiras. Abre os poros da sua pele. Se você fizer isso por pelo menos duas a três horas, não aplique nenhum creme, óleo ou qualquer coisa porque o corpo tem que respirar. Respirar não é só através das narinas. Todos os poros da pele têm que respirar. Quanto mais ele respirar, mais estará conectado a tudo à sua volta e o seu corpo energético se desenvolverá bem se você permitir que o corpo respire. Você deve entender isto. Se você colocar qualquer produto químico pesado, os poros se fecharão por resistência natural. Isso é o que está acontecendo quando você aplica sabonete. Eles estão se fechando. Bem, se for necessário, seu corpo está em uma certa condição, você quer usar sabonete, tudo bem. Não é que você precise ser tão puritano assim, mas, geralmente, estar consciente de que aplicar algo aderente ou oleoso também bloqueia os poros. Com a aplicação de qualquer tipo de produto químico, naturalmente, o corpo se retrai e fecha. Ele se abrirá após algum tempo, mas se fechará neste momento. Especialmente, se você estiver tomando banho com água fria, o corpo deve se abrir, o corpo deve receber a água. E se você usar isso também como um sabonete, você o aplica o quanto quiser e pode lavá-lo com água, você verá a diferença que o corpo sente porque não é por sua vontade própria, por causa da forma como ele se abre para os elementos. Mas, se isso não for possível para você, você tem apenas um certo tempo para o seu sadhana, Então, os lugares que você precisa aplicar são as solas de seus pés, muito importante, as suas palmas, ao redor do umbigo, a narhata, onde a caixa toráxica se une, a cavidade da garganta ou a garganta inteira e a testa. Apenas aqui você pode aplicar ou você pode aplicar nela toda ou você pode aplicar no rosto inteiro, se desejar. Mas tudo isso é uma questão de conveniência, você pode estar trabalhando e pode ser que encontre pessoas com seu rosto cheio de lama, isso pode não ser prático. Você pode simplesmente colocá-la assim como o vibhuti é colocado, você pode simplesmente aplicar desta forma. De acordo com sua conveniência, você o faz, mas não há dano em aplicá-la pelo menos uma vez por mês ou uma vez por semana ou o que quer que seja possível. No corpo todo e fazendo isso, se você conseguir manter pelo menos um dia no ciclo da lua, isto é, um durante o período de Amavasya e Pornami e um durante Pornami e Amavasya, isso significa que a cada 14 a 15 dias, se você mantiver um dia para aplicar da cabeça aos pés, passar duas a três horas, em termos de saúde e bem-estar, haverá benefícios imensos que poderão ser vistos. O mel tem diferentes tipos de impactos no sistema. se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico. Alguém... anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força. Ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto, por nada, porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna diariamente, e você verá que, aos poucos, o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia, de repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito, muito essencial para um praticante de yoga, porque você está fazendo, você está forçando o corpo de certas maneiras. Se você colocar bastante lentilha, leguminosas, castanhas, na vida da criança, desde cedo, você verá que elas vão crescer super saudáveis, entende? Exceto por alguns ferimentos, eu não me lembro de quando levei a minha filha ao médico, eu nem me lembro nunca, apenas alguns ferimentos que ela sofreu por causa disso, eu lembro que fui ao médico, do contrário, eu nunca a levei ao médico, porque a comida era bem pensada, isso era tudo. e se bem cedo elas desenvolverem um determinado gosto por frutas e isso e aquilo, elas crescerão com esse gosto e não vão gostar de toda essa mistureba. Portanto, se as crianças tiverem alergia, uma coisa é o leite, outra coisa são os produtos à base de carne. Se elas forem muito, muito alérgicas, se elas são um pouco alérgicas, tudo bem, se elas são muito alérgicas, tire produtos à base de carne. Coloque-as numa dieta com muitas verduras, castanhas e coisas assim, o sistema vai se ajustar por si só. Se elas puderem começar com uma prática de yoga o mais cedo possível, algo tão simples quanto o Surya Kriya ou o Surya Namaskar, isso poderia mudar a dinâmica do corpo muito, muito de uma maneira que você não vai acreditar. Entende? De uma maneira que você não vai acreditar o que uma prática simples pode fazer. Foi assim comigo, foi assim com milhões de pessoas que já vi ao meu redor. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Existem muitas práticas. O próprio Shambhavi já aliviou várias pessoas de diferentes tipos de alergias, embora esse não seja o objetivo. Se você quer uma prática para esse objetivo, Shakti Shalana Kriya é uma ótima maneira de fazer isso. Facilmente, em questão de seis a nove meses, podemos resolver uma alergia. Uma maneira muito poderosa de fazer Kapalabat pode resolver, eu diria, 60% dos problemas. No mundo, 60% das alergias podem ser eliminadas se um processo adequado de Kapalabat for ensinado. Kapalabat quer dizer que as suas energias devem atingir o Kapala. Kapala significa essa parte do crânio. Suas energias devem atingir o topo. Quando você fizer Kapalabat, apenas o topo da sua cabeça deve soar. Entende? Quando você faz Kapalabat, essa parte apenas, o suor deverá escorrer por aqui, ok? Isso significa que você está fazendo Kapalabat da maneira certa. Amanhã é um dia chamado de Ekadashi aqui no Ashram e é considerado benéfico jejuar nesse dia. Se você observar os ciclos naturais do corpo, com base nesse ciclo natural, uma vez em um mandala, um mandala é de 40 a 48 dias. Dentro desses 48 dias, haverá três dias em que seu corpo não precisa de comida. se a consciência sobre que dia é esse não está presente, para isso, na Índia, eles fixaram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa quatro dias antes da lua cheia, quatro dias antes da lua nova. As pessoas não comem. Elas acordam de manhã sem um café da manhã, sem um almoço. Somente depois do pôr do sol elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. Se você der essa pausa, é muito, muito bom para a sua saúde e o funcionamento do seu corpo, porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida, todo dia comida. É muito trabalho duro para o corpo. Dê ao corpo um pouco de descanso. Então, qual é o significado espiritual disso? Porque é uma limpeza. Se seu sistema não estiver vibrante, você não vai querer fazer nada espiritual. Você está se sentindo letárgico. Para um meditador, o maior inimigo é o sono? Para se sentar aqui com os olhos fechados e completamente alerta, é necessário algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, elas dormirão. Então, para se sentar aqui e estar bem alerta com os olhos fechados, necessita um certo nível de vibração no corpo. Então, para criar essa vibração, nós observamos como comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Não é espiritual, mas está propiciando o tipo certo de corpo. Então, nesse contexto, jejuar, aqui e ali, dando ao corpo uma pausa para se recuperar, recuperar sua vibração, não se tornar letárgico com comida, é importante. O intervalo ideal entre uma refeição e a próxima é de oito horas, sempre. Se oito horas não for possível para você, um mínimo de cinco horas de intervalo é necessário, você deve sentir uma certa sensação de fome antes de comer. Antes que você sinta fome, se você colocar comida no sistema, o sistema se tornará letárgico, ele não conhecerá a vibração. Assim, a vibração humana pode estar em vários níveis, em muitas dimensões diferentes. Ele pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Então, manter o corpo bem é um requisito fundamental. De alguma forma, nesse dia, eu sinto que a necessidade de comida não é tão grande como nos outros dias. Então, reduzindo a ingestão de alimentos definitivamente ajuda a limpar o sistema e também dá um descanso ao sistema digestivo. Então, nós jejuamos por 24 horas e quebramos o jejum de noite com um tipo de refeição específica, que é mais suave no sistema, o suficiente de kanji, mamão, chutney e vegetais cozidos. Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos nimi e cúrcuma com água morna com um pouco de mel. Sadguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável à prática espiritual de yoga. Qualquer coisa que você pegue em prestar... que a palavra bate desse jeito, eu diria que de 60% a 70% das suas alergias devem definitivamente desaparecer. Do contrário, é preciso olhar para isso especificamente. E quanto às crianças que são alérgicas? Alérgicas aos pais? Isso é muito normal. Se crianças com menos de 7, 8 anos de idade tiverem alergias que considero muito comum na América e está se tornando bastante comum na Índia também. Se você quiser acabar com as alergias, uma coisa é retirar o leite da dieta da criança. Ela talvez não seja alérgica ao leite, mas ele está provocando isso no sistema dela de várias maneiras. Porque você está roubando o leite de outro animal e bebendo tem um preço a se pagar por isso. No máximo até que elas tenham dois anos e meio, três anos de idade. Você pode lhes dar leite. Depois disso, elas não precisam mais de leite de vaca de forma alguma. E você nem sequer está bebendo leite de vaca? Você não sabe que tipo de leite está bebendo. Porque é leite de 10 milhões de animais, tudo misturado e você está bebendo. É simplesmente insano. É a maneira mais insana de consumir. Acredita-se que seja moderno e científico? Eu não sei o que há de científico nisso. Você bebe o leite de um milhão de vacas misturado, leite de búfalo, de vaca, de todo tipo de animal. E você bebe? Você tem algum juízo na cabeça? Eu pergunto. Quando a criança precisa de leite, o leite da mãe está lá. Quando esse período acaba, não há necessidade de leite.